O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Recentemente a gente tem visto diversas adaptações de videogames para diversos outros meios do entretenimento. Sejam filmes, sejam séries, sejam animações e assim por diante, cada vez mais a gente vê o peso dos videogames cruzando barreiras e entrando por outros meios que às vezes resultam em grandíssimos fracassos e filmes péssimos como a gente viu por aí com a série do Resident Evil como a gente viu a adaptação do filme do Uncharted e como a gente viu em diversas outras ocasiões que foram muito mal feitas. Entretanto, de vez em quando a gente também tem algumas pérolas como é o caso dos filmes do Sonic como é o caso da série Arkane League of Legends e até, claro, o anime do Cyberpunk o Cyberpunk Edge Runners que conseguiu reviver um jogo que basicamente todo mundo já tinha abandonado. Esse é o poder de uma boa adaptação para as telonas. E saca só, talvez uma das maiores franquias de todos os tempos que é GTA era para ter um filme estrelado por ninguém menos que Eminem mas parece que a Rockstar recusou isso anos atrás. Galera, aqui eu falo com vocês é o Lionel na Central e agora é o Watch e a gente quer passar para vocês essas informações e debater sobre o filme de GTA que podia com certeza ter feito muito sucesso na época mas que acabou não rolando e por que que isso não rolou? Antes da gente entrar em detalhes eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games a gente posta dois vídeos por dia um ao meio dia outra às sete da noite então clique no sininho para não perder nada e se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho se inscreva nos nossos canais pessoais o canal do Lion e o canal do White os links estão na descrição do vídeo Mas antes esse vídeo é um oferecimento do Mecha Arena Mecha Arena é um jogo online grátis para celular de robôs gigantes que ficam metendo a porrada uns dos outros com dezenas de mechas diferentes armas e milhares de builds possíveis tem um mecha para cada tipo de jogador seja você um suporte um sniper ou um tanque nas arenas de batalha do Mecha Arena você e seus amigos podem se juntar num tiroteio estilo Overwatch com mechas que possuem diversas habilidades visuais e customizações além disso pilotos também trazem melhorias e habilidades únicas para o seu mecha no campo de batalha e atualmente um dos melhores pilotos do jogo é ninguém menos que Neymar Jr além do futebol entrou no Mecha Arena e trouxe novas skins novas habilidades e novas maneiras de jogar sendo um piloto que aumenta o dano das armas o dano dos mísseis e deixa seu mecha mais rápido que o dos inimigos ah e o melhor de tudo é que você pode ter o Neymar Jr como seu piloto de graça basta você jogar Mecha Arena por 7 dias até o dia 18 de dezembro e ele vai ser seu totalmente gratuitamente então baixe agora mesmo o Mecha Arena disponível de graça na Play Store na App Store e no PC usando o link na descrição do vídeo ou escaneando o QR Code que está na sua tela e ganha agora mesmo um pacote bônus de inicialização com uma Amateur Crick uma Pulse Cannon 4 e 300 Aecon para você poder utilizar Me adicione no Mecha Arena utilizando a minha ideia de jogador e bora dominar os campos de batalha do Mecha Arena Olha, pensando em adaptações de videogames como você citou várias aí na intro não sei se recusar fazer um filme fazer uma série de um jogo é a decisão errada mas claro que a gente vai debater com vocês os motivos mas querendo ou não GTA é uma franquia que eu acho que daria bons frutos daria uma boa temática para fazer um filme uma série dependendo de quem está fazendo então vamos debater sobre isso Olha só o que aconteceu foi que segundo o Kirk Ewing esse que é um agente e cofundador do aplicativo Vimer ele já chegou a quase fazer um acordo com a Rockstar para levar a franquia GTA para as telonas recentemente ele participou do podcast Bugsy Malone's Grandest Game e nesse podcast ele alega ter conversado diretamente com o Sam Hauser esse que é o chefão da Rockstar até então sobre uma adaptação de GTA que teria sido comandada teria sido dirigida por ninguém menos que Tony Scott e teria ninguém menos que Eminem como o protagonista de acordo com ele é dito que abre aspas por causa dos relacionamentos que eu tinha com a Rockstar e com o Sam Hauser eu cheguei a encontrá-lo nesse quarto de hotel uma noite no qual eu sabia que iria ficar durante um tempo e nós ficamos acordados até tarde conversando sobre possibilidades de fazer um filme de GTA de acordo com ele essa conversa rolou com o Sam Hauser logo após o lançamento de GTA 3 que com certeza botou a franquia em um outro patamar de popularidade não só pela sua questão gráfica mas pelas suas inovações de gameplay afinal até então a gente estava muito acostumado com jogos em apenas 2D como era por exemplo os GTAs anteriores e com o salto gráfico para a terceira dimensão com o salto gráfico para a terceira pessoa que foi GTA 3 com certeza foi um mega boom e foi então que esse produtor pensou vamos transformar GTA então em uma franquia de cinema olha só nas ideias como eu falei o conceito seria colocar ninguém menos como Tony Scott para dirigir o filme e para você que não conhece Tony Scott é um dos maiores e mais visionários diretores de filmes de ação de todos os tempos ele foi responsável é claro por Top Gun Ases Indomáveis um clássico do cinema que teve uma sequência que dominou 2022 é um dos filmes de ação e um dos filmes de aviação mais marcantes de todos os tempos mas não só isso ele fez muitos outros filmes clássicos e sensacionais já são como Dias de Trovão Maré Vermelha Estranha Obsessão Inimigo do Estado Jogo de Espiões Chamas da Vingança Deja Vu O Sequestro do Metrô 1, 2, 3 e o seu último filme que foi incontrolável cara só filme de ação brabo só filme de ação pica o cara era um gênio e olha só né o papo era lançou GTA 3 vamos fazer um filme os caras queriam botar Eminem né que é o Eminem né cara dispensa apresentações é só um dos maiores nomes da música ever é um dos maiores rappers do planeta e isso era pra ser na época do GTA 3 então imagina um filme do GTA em 2000 e pouquinho estrelando o Eminem e dirigido pelo Dr. Scott que era visionário cara com certeza como você falou tinha o potencial de ser um filme incrível até porque você falou muito bem né White que GTA é uma franquia de jogos que é muito bem feita seria muito fácil fazer uma adaptação pro cinema porque a própria franquia GTA é inspirada no cinema então desde o GTA 3 aliás desde o primeiro GTA você vê ali que tem diversas influências do jogo vindas do cinema né diversas missões que são completamente inspiradas de filmes e ao longo dos anos quem jogou GTA sabe que cara grande parte da inspiração de GTA são em filmes clássicos por exemplo quem joga GTA é pra você que não sabe né o GTA 5 foi extremamente inspirado quase um por um no filme clássico de ação e de roubos Hit de 1996 dirigido pelo Michael tanto é que o protagonista o Michael do GTA 5 ele é uma cópia quase um por um do Robert De Niro que é o ladrão protagonista do Hit inclusive cara tem um reich tem uma cena de roubo no Hit que é idêntica ao do GTA 5 foi um roubo num carro forte cara é um por um uma cópia daquele lá a gente vê outros filmes também de ação clássicos que também tiveram aparições em GTA eu me lembro que a Conexão Francesa que é um filme clássico de ação tinha uma missão no GTA 4 que era idêntica a ela a gente também teve referências de outros filmes tinha até um clássico se não me engano era no GTA 3 ou no San Andreas tinha uma missão que você tinha que pegar um carro ou uma van e tinha que andar rápido bastante porque se você andasse devagar ela explodia que era uma referência a velocidade máxima né então não restam dúvidas a franquia GTA sempre foi inspirada em filmes de ação filmes de crimes é uma franquia muito cinematográfica e a gente viu isso até por exemplo em outros jogos da Rockstar pega o Red Dead Redemption cara a cinematografia daqueles jogos é sensacional é completamente inspirada e é uma carta de amor aos clássicos de velho Ash feitos por exemplo do Clint Eastwood então é uma carta de amor aos filmes clássicos de ação a franquia GTA sempre foi muito cinematográfica então que nem você disse a franquia GTA seria uma das melhores apostas para ser adaptada para as telonas porque ela já é por exemplo um filme de ação em si jogável e tendo o Tony Scott e tendo um nome tão marcante como Eminem porra estava tudo engatilhado para ser um grande sucesso mas parece que a própria Rockstar não quis seguir em frente com o projeto pois é dito que a percepção da franquia GTA estava ficando tão grande que a própria Rockstar decidiu dar para trás falando que não estaria interessada e é bizarro porque o produtor até chegou a ligar e fazer os cálculos para ver quanto sairia o projeto sabe quanto que iria custar a produção mas parece que o Sam Hauser pensou um pouco e já falou não não vamos fazer isso porque eles tinham certeza que GTA ia crescer e parece que a aposta dele deu certa parece que a aposta realmente bateu inclusive uma das preocupações que a gente tem hoje em dia com adaptação como que os caras vão fazer isso como que eles vão utilizar até mesmo se tratando de GTA ou politicamente correto hoje você tem muito problema quando você faz séries querem modificar coisas e nessa época eu acho que tinha muito potencial porque o diretor era foda tipo em questão de filme de ação o Eminem teve também a sua parcela de ator já teve filme do Eminem por exemplo e o cara também nessa época estava bombando muito famoso então era o casamento perfeito para fazer uma adaptação de GTA mas querendo ou não o GTA era já conhecido naquela mudança para o 3D mas ainda assim a franquia estava crescendo hoje em dia se você faz um filme de GTA obviamente vai dar muito mais bom do que se tivesse sido feito naquela época a questão de bilheteria acho que a galera se interessaria mais hoje mas talvez a Rockstar fez a decisão certa naquele momento porque eles tiveram a percepção como você disse de nossa franquia tem potencial de ser um colosso no mundo dos games se a gente continuar do jeito que a gente está fazendo a gente está inovando porque querendo ou não GTA 3 foi uma inovação muito foda e continua sendo até hoje então eu acho que eles acertaram hoje a gente concorda que se você tem uma franquia de sucesso o Cyberpunk por exemplo acho que é um exemplo muito bom League of Legends também fizeram boas adaptações de séries o Edge Runners e Arkane são franquias The Witcher também outro exemplo muito bom você utiliza do seu nome para poder expandir para outros lugares livros séries filmes e GTA tem esse potencial só que eu não sei se a Rockstar quer fazer isso hoje porque eles são tão grandes ganham tanto dinheiro eu não sei quantas cópias GTA V vendeu agora exatamente mas eu sei que é brutal é brutal deve estar sei lá mais de 150 milhões de cópias provavelmente para ser exato agora uma semana atrás foi divulgado que GTA V sozinho já vendeu mais de 170 milhões de unidades então é um jogo que se vende automaticamente até hoje se a Rockstar deixar lá um preço um pouco mais elevado a galera ainda assim vai comprar GTA vai jogar GTA Online enfim então seria da hora eles fazerem isso porque eu acho que tem potencial mas eu não sei se eles querem porque eu acho que eles estão confortáveis com com GTA né se bem que teve o trilogy aí eu não sei se eles estão tão confortáveis agora né mas eles sabem que quando lançar o GTA 6 vai vender um monte e eles não precisam transformar num filme é típico aquele ditado né ninguém pediu mas pode fazer que a gente vai assistir tá ligado exato inclusive eu acho que por se tratar do começo dos anos 2000 eles também estavam vendo algumas adaptações tanto de jogos quanto de HQ de cinema e tava só saindo um filmezinho porcaria né quem lembra lá do Demolidor lembra antigo lá com o Ben Affleck era horrível era péssimo né Mulher Gato aquele filme é uma piada pronta né Malemar salvava o que os filmes do Homem Aran que são bons até hoje os originais mas tinha muito filme de HQ ruim e jogo Deus que me defenda tinha adaptações terríveis né de videogames pras telonas até hoje né ninguém consegue fazer um jogo de um filme bom né é muito difícil é muito difícil eu digo um pra um né não tô dizendo tipo Homem Aranha que muda por exemplo não é a história de um filme né mas quando você tenta copiar fica muito ruim o jogo então acho que isso com certeza também impulsionou a decisão do Sam Houser de falar não estamos interessados né mas assim se ele tivesse se interessado eu acho que teria um grande potencial de ser bom a gente tá falando de Tony Scott que é um ótimo diretor a gente tá falando do Eminem que tem uma presença absurda ele só né e a gente tá falando de GTA então isso daqui talvez no começo poderia ter impulsionado a franquia GTA pra ser ainda mais popular do que ela já é hoje né talvez o boom de popularidade GTA teria explodido ainda mais naquela época mas no fim tomando essa decisão ou não deu bom pra Rockstar né a franquia tá maior do que nunca e inclusive o próprio Kirk né o rapaz aqui que participou desse projeto ele mesmo disse no podcast que nesse ponto eles se retiraram de qualquer conversa sobre o filme quando perceberam que na franquia de mídia que eles tinham era maior do que qualquer outro filme que estava acontecendo naquele tempo então é que nem a gente falou né o Sam Houser via o potencial absurdo de GTA crescer via que GTA era pra ser maior que qualquer outro filme ever né e nisso ele acertou né porque no fim o peso que Grand Theft Auto acabou adquirindo ao longo das décadas é algo que nenhum filme realmente consegue superar né porque os filmes vêm e vão mas o GTA sempre tá ali pra outras pessoas experienciarem e analisarem e jogarem e não teve como né o GTA sempre evoluiu ao longo das décadas então foi um diferencial com os jogos do que com filmes então deu bom e olha apesar de eu achar que esse filme aqui poderia ter sido um sucesso poderia ter se transformado em um clássico dependendo de tudo existe é claro a possibilidade de ele ter sido um flop né existe a possibilidade do roteiro ser ruim o Eminem notado porra nenhuma o Tony Scott sei lá mano dirigir mal o filme e podia ser um flop e podia ser uma coisa que é o que? manchar a imagem da franquia GTA então no fim foi uma aposta que muito beneficiou a Rockstar foi uma aposta arriscada imagina desperdiçar uma oportunidade dessas na sua franquia que tá crescendo agora acho que ninguém teria recusado essa proposta mas eles recusaram e eles acabaram se dando bem eu só acho que manchar a franquia não iria tanto porque mano a gente tem aí por exemplo filme do Mortal Kombat antigo lá tá ligado é meme né não manchou a franquia a gente pega o filme do Mario lá não manchou a franquia então eu acho que filmes podem dar aquele baquezinho aquele flop pode mas eu acho que se os jogos continuassem sendo bons eu acho que não mancharia tanto assim dava pra tentar pelo menos fazer um filme agora independente disso eu sei que hoje em dia hoje se inventarem de fazer um filme sério do GTA eu tenho quase certeza que ia dar ruim né porque é que nem você falou o politicamente correto tá tão forte ultimamente como que você vai fazer uma transformar né uma franquia de crimes e problemas e pessoas péssimas em uma adaptação cinematográfica sem mostrar essa realidade nua e crua e péssima desse mundo nojento né não vai e é por isso que Hollywood tá um fracasso né por isso que os grandes filmes de ação estão aonde? no passado Malemar a gente vê um John Wick aí da vida que é bom demais né Malemar a gente vê um sucesso ou outro aí brotando mas os bons mesmo ficaram pra trás né ficaram nas décadas passadas infelizmente é uma pena mas nesse aspecto é até bom que a gente não tem nenhuma adaptação de GTA pra Stellonas que podia ter sido horrível mesmo olha de qualquer maneira eu gostaria de saber muito a opinião de vocês em relação a esse tema né em relação a esse possível filme de GTA que poderia ter acontecido queria saber vocês acham que teria sido bom ou teria sido ruim vocês ainda acham que GTA merece uma oportunidade de ser adaptado pra Stellonas deixem sua opinião nos comentários e bora debater não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central e do Mundos Games e te checar os nossos canais pessoais enfim muito obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu Tchau